Música Dia 20 de setembro é marcado pela Revolução Farroupilha. Em homenagem a essa data, nós preparamos um Rio Grande Rural tradicional gaúcho. Confira os destaques. Projeto distribui sementes de milho para produtores de leite do Rio Grande do Sul. Como controlar as pragas e doenças nos pomares domésticos. As propriedades da erva mate e como fazer a bebida oficial do Rio Grande do Sul. Em clima de 20 de setembro, vamos aprender a fazer uma receita de bomba de erva mate com recheio de creme de butiá. E um poema galdério em comemoração ao nosso 20 de setembro. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Assista no domingo às 8 horas da manhã na TVE e também nas emissoras parceiras. TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV UNISC e Agro Brasil TV. Confira ainda pelo nosso canal no Youtube, youtube.com.br ematerrs. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.